Música Oi gente, tudo bom? Tá vendo essa cara? Tá vendo essa cara? Olhe bem para esta cara Isso é cara de quem não dormiu A noite inteira Isso mesmo que você ouviu Eu não dormi E por que eu não dormi? Olha, meu Deus do céu, como eu estou horrível Gente do céu Eu não dormi Nada, nada Quando foi de manhã Foi que eu consegui dormir, sabe por quê? Porque essa bonita aqui Mostra a cara aí, bonita Mostra a cara aí Aparece aí Fala assim, eu? Eu! É, essa bonita aqui Ontem foi para a casa da avó Da minha mãe O que aconteceu? Dormiu lá no colinho da vovó O dia todo Isso ela tinha dormido de noite Ela nunca teve problema para dormir de noite Gente, ela sempre dormiu a noite toda Mas aí ontem, não sei o que aconteceu com ela Que ela estava com a manhã no colo da vovó E ficou dormindo o dia todo Aí eu falei Mãe, é melhor acordar essa menina Que ela não vai dormir a noite Porque ela geralmente não dorme muito a tarde Porque ela dorme a noite toda Aí a minha mãe Não, tadinha Bichinha Deixou dormir Ficou lá dormindo Dormindo Acordou de noite Gente, de madrugada ela não dormiu Ela ficou pulando, pulando, pulando Elétrica Não queria dormir Não queria deitar Eu dei mamar para ela Dei um leitinho para ela E ela não dormiu de jeito nenhum Cantei musiquinha Fiz tudo o que eu podia fazer Mas só vim conseguir dormir de manhã E aí a pessoa dorme de manhã Tipo, claro, já De dia E acorda 10 horas Simples assim Com essa cara De Não sei De que Né? Com a casa inteira Para faxinar Pouca coisa não Preparar almoço Fazer faxina Sendo que eu tenho que sair à tarde Porque eu preciso resolver um dos problemas Então eu não tenho muito tempo Para arrumar a casa E eu detesto essa situação Mas Graças a Deus Que eu acordei Que eu estou aqui no novo dia Vamos olhar a coisa pelo lado bom E vamos esquecer daquele ser Chamado relógio Ser Ser Daquele objeto chamado relógio Que fica ali me condenando Me condenando Falando que eu estou atrasada Que eu acordei tarde Que eu sou irresponsável E Vou fazer mais a fazer Sem olhar para ele Sem querer saber dele E vamos lá Gente Eu vou gravar Porque Para me dar um ânimo Sabe? Porque eu estou totalmente Com preguiça Eu não sei vocês Mas quando eu durmo muito Durmo muito Está vendo? Eu sono, gente Por isso que eu estou falando assim Quando eu não durmo direito Eu fico voando No outro dia assim Igual estou agora Desse jeito mesmo Eu vou gravar um ânimo 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 Agora aqui Eu vou gravar um ânimo Uma bucha Com Detergente Passar aqui Um vaso Aí eu vou colocar Água sanitária Também Aqui em cima Deu O detergente Coloco Primeiro o detergente Esfrego Depois eu coloco Água sanitária Para deixar de molho Ok? Pessoas Bastante Água sanitária Pura Dentro Agora eu coloco Aqui na pia No chão Nas paredes Banheiro todo Pronto Agora aqui Tá cheio De água sanitária Vou esfregando Também Com detergente Aqui Nesse espelho Eu só vou passar Um paninho Não precisa De Esfregar Nossa Com cheiro Agora aqui Tem um misturinho De água Com vinagre E eu vou Borrifar Nas paredes Também é muito Bom Para limpar Vinagre de álcool Pode botar No vaso As paredes Todas Na pia Todo canto Agora tá o banheiro Todo Com água sanitária Detergente E vinagre Aí eu vou deixar De molho E depois Enxaguei Pronto Já enxaguei Já tá limpinho Ficou bem limpinho As paredes O vaso Só esse Conjunto Aqui De Organização Que falam Sei lá De tapete Tá podre De sujo Olha só Esse gente Tá muito sujo Mas ele precisa Ficar aqui Porque Esse chão aqui Ele suja muito rápido Por a cerâmica Ser clara Então mesmo sujo Eu vou deixar E depois eu tiro Pra lavar Porque eu só tenho ele Então depois Eu troco Eu lavo Amanhã Eu acho Como tiver um tempinho Enfim Agora eu vou Pra próxima etapa Que é Louça Ai meu Deus Gente Eu hoje vou fazer Uma comida bem rápida Pro almoço Porque né Como eu tô fazendo Faixina Etc Eu não vou ficar aqui Morando na cozinha não E hoje eu vou fazer Um macarrão E eu me lembrei Que teve um vlog Que eu fiz um macarrão Com molho branco E vocês me pediram Muito a receita Então vou Tentar fazer esse molho branco Hoje Mas eu vou logo Avisando pra vocês Que esse molho branco É um molho Muito simples Muito, muito, muito Simples mesmo É algo que eu faço Aqui em casa Quando eu não tenho Outra opção Muito ingrediente Mas ele fica Delicioso Tá Gente Se você não souber Fazer um molho branco Não tiver muita coisa Na sua casa Pode fazer Vai dar super certo Eu cozinhei o macarrão Aqui ó Nessa panela aqui Aí eu já escorri O macarrão E agora eu vou fazer O molho aqui Só que eu faço Tudo a olho Gente Tudo a olho Mas eu vou hoje Tentar fazer algumas medidas Pra poder falar pra vocês A receita Ó Primeira coisa que eu faço É colocar A margarina Gente Ou manteiga Né? Porque geralmente É manteiga Que eu coloco Deixa eu pegar Aqui a colher de pau Porque É bom, né? Só que, gente Eu coloco Pode colocar Uma colher de sopa Dependendo também Tudo depende Da quantidade Do macarrão Que você Que você vai Colocar o molho, né? Também pode Você pode fazer Pra lasanha E tudo mais Então tudo depende Do Da quantidade Isso aqui Eu fiz Meio pacote De macarrão Daquele normal Só que, gente Ó a margarina Ó a minha situação Porque A gente carregou Isso aqui Lá da casa Da minha mãe Porque aqui Não acabou Nossa manteiga Porque a gente Não tá mais usando Margarina Mas só que O meu marido Ele sente muita Necessidade de comer Pão com margarina Então ele trouxe Lá da minha mãe Só que já acabou Olha só Melei só A panela Mas Geralmente eu coloco Mais Eu coloco Uma colher Assim Mais do que isso E agora o leite Vou tentar Colocar uma medida Aqui Vai dar um copo Copo desse De traço de tomate Ó Normal Vou colocar Só pra falar Pra vocês Uma medida Assim, né? Porque geralmente Eu coloco Assim De ouro Leite integral Normal de caixa Tá? Mas eu já fiz Com leite em pó Também Dá o mesmo resultado Só Se o leite em pó For instantâneo Coloca água Coloca o leite Aí já vai dissolver Rápido Eu vou colocar Mais um pouquinho Porque eu gosto De bastante molho Não sei se vocês São assim Aí se vocês Quiserem fazer Um molho Mais incrementado Vocês colocam Creme de leite Também Fica uma delícia Mas só que coloca No final Tá? Porque o creme Que é o creme De leite Não cozinhar Aquele creme De leite De caixinha Pronto Eu vou fazer Essa quantidade Aqui de molho Um copo E meio Desses de Extrato de tomate Aí eu coloquei A margarina Coloquei o leite Agora eu vou colocar Tu vê Aqui se ainda tem Porque se não tiver Gente Ai meu Deus Tem Tem Maisena Olha Maisena Pode ser qualquer Marca de amido De milho Ó Isso também Vai depender De como vocês Gostam do molho Se vocês gostam De um molho Bem grosso Aquele molho Grossinho mesmo Tipo uma papa Vocês colocam mais Se vocês gostam De um molho Mais ralinho Ralinho Coloca menos Tudo vai do gosto Tá bom? Eu vou colocar aqui Ó Uma colher 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 De sopa Eu tô botando Duas Não sei se vai ficar Muito grosso Assim Duas e meia Digamos assim Também é o que tem Acabou A maisena Só o restinho Acho que eu vou colocar Ela boa E aqui não tem Nem meia colher Vai acabar logo Jogar a caixa fora Vou guardar Meia colher De maisena No armário Pronto Bloquei a maisena Isso eu não liguei O fogo ainda Tá gente? Tô colocando só aqui Sem ligar o fogo Aí agora vem Toque também A gosto Que é o sal Ó Sal é a olho E esse sal aqui Gente é horroroso Vocês olham lá No meu vídeo de compras Que eu mostrei A marca dele E ele é o mol Além dele não salgar direito Ele é um negócio duro Sei lá Não sei nem explicar Vou colocar mais um pouquinho Ele é muito estranho Esse sal E eu não coloquei sal No macarrão Por isso que eu tô colocando Assim mais um pouquinho E a margarina também Já tem sal E agora eu vou colocar Gente o meu toque preferido Que é a orégano Gente eu amo orégano Amo Vocês podem colocar Um pouquinho de cebolinha Também pra dar um verdinho Porque eu gosto Do molho branco Com verdinho Um toque verdinho Sabe? E vocês podem colocar Também pra ficar Bem delicioso Queijo Nossa vai derreter Vai ficar uma coisa Maravilhosa Mas Né? Vamos com o que a gente Tem mesmo É a versão pobresta Do molho branco Então vamos lá A vice-feira vai falar Nossa mas vai ficar Com gosto de papo Com gosto ruim Gente não fica Não fica Fica uma delícia De verdade Mesmo sem o queijo Mesmo sem o creme de leite Só o leite O molho de milha Margarina O orégano E fica perfeito Agora a gente só Mexer aqui E ser feliz Até ele engrossar Vou dar uma provadinha aqui Enquanto tá Tá frio Eu acho que ainda falta sal Sério Ainda tá meio sem sal Tô falando pra vocês Que essa sal é meio estranha Será que eu vou salvar o negócio? Mas eu tô colocando De pouquinho, né? Tá bom Tá bom o sal Aqui ó Tô mexendo Eu vou comer com Vocês tá dando pra ver Carne moída no molho Que eu fiz aqui Um molho bem grossinho Delícia Aí eu vou Meu marido chegou, gente Vou te chegar no trabalho Meu amor Chegou E eu estou com essa cara De espantalho Ó Mas tudo bem Faz parte da vida Pra quem acordou Ó Agora começou a engrossar mesmo Aí pra não ficar cheio de bolo Tem que mexer bem rápido Eu acho que eu coloquei muita maisena Olha como tá grosso Mas eu gosto assim Tá Gosto de molho assim Uma lasanha Isso aqui Meu Deus Ó Pronto Aí ó Tá vendo? Macarrão na travessa Eu vou jogar esse molho por cima Assim Ó Simplesmente Sem dó Nem piedade De ser feliz Muito delícia E se tivesse um queijo Vocês aí Que tem queijo em casa Colocar Nossa Vocês vão no céu e volta Gente Sem o queijo Já vou no céu Muito gostoso mesmo Aí Só isso aqui Gente Já Tá ótimo Mas Pra terminar De fazer maldade Com vocês Terminar Ó Pra terminar A maldade Eu vou pegar A carne moída No molho E vou colocar Por cima Desse molho Branco Que é pra terminar De acabar Com vocês Né Gente Ai gente Minha boca Tá cheia D'água Aqui E é isso Vamos almoçar Vamos ser felizes Galera Pode fazer Gente Pode fazer Rápido Hoje Hoje não teve jeito Hoje não teve jeito Eu tive que deixar Ela lá Assistindo ali O DVD Porque Dia de faxina Ela fica em cima de mim Não dá certo Eu não consigo fazer nada Tava aqui passando um paninho Na cama dela E eu me lembrei E eu me lembrei E eu me lembrei de falar Uma coisa Pra vocês Gente Eu já tenho Uma bênção Pra colocar aqui dentro Que eu ganhei Gente Eu fiquei tão feliz Tão feliz Você chegou pra mim Na igreja E perguntou assim Irmã Você usa roupa usada Você recebe roupas usadas Pra sua filha Eu falei Recebo Com certeza Aí ela me entregou Uma sacola Morrendo de vergonha Eu falei Nossa Eu me emocionei Gente Na hora Vocês não tem noção De como eu fiquei feliz Vou mostrar aqui pra vocês O que ela me deu Uma saia Deu pra eloar Na verdade Uma sainha É um tecidinho Bem gostoso De pegar Tem um forrinho Olha Mas gente Muito gostosa De pegar assim Eu achei bem lindinha Outra saia Aí essa saia Gente Ela veio com uma manchinha Aqui Mas Não tem problema Eu amei Mesmo assim Isso aqui Eu vou tentar tirar Se não sair Eu uso Nela Mesmo assim Pra ficar em casa É ótimo Ótimo Essas roupinhas Ela tava muito precisando De roupa E aqui Uma blusinha Gente Essa blusinha Tá novinha Tá inteirinha Tá bem novinha Eu fiquei Nossa Fiquei muito feliz Muito feliz mesmo Linda a blusinha Linda Eu vou usar até pra sair Com ela Ela ganhou uma sandália Daquelas gladiadoras Deu pra ela Certinha Número 22 Número que ela calça Nossa Fiquei impressionada Olha essa bota Gente Que coisa linda Onde que eu ia poder Comprar uma botinha Dessa pra ela Oar Agora Porque No momento Condição zero Pra comprar Eu só fico babando Tem um botãozinho Aqui ó E gente Tá super Super novinho Assim Super bem conservado Sabe Olha É o coisa usada Mas Tipo Muito Muito bom Mesmo Essa blusinha Aqui Essa bota A sandalinha E essa saia Gente Dá pra usar Até pra sair A única coisa Que vai manchadinha Que eu vou usar Em casa Se não sair Vai ser Essa saia Mas se a mancha Sair Eu vou usar Pra sair também Mas Eu fiquei Muito grata A Deus Muito feliz Mesmo Raramente Eu ganho Alguma coisa Assim Eu já Ganhei Alguma coisa Algumas vezes Mas é Muito difícil Às vezes A gente tá precisando Das coisas E A gente não vai pedir Pra ninguém Claro Mas a gente Fala com Deus E Deus sabe Do que a gente precisa E ele manda Eu fiquei muito Muito feliz De verdade Mesmo Já terminei De lavar louça O que mais que eu fiz Varia casa Dobrei algumas coisas Que estavam precisando Ali Tirei o pó Das coisas E agora Eu vou passar o pano Vou usar esse aqui Quase Desinfetante Eu misturo Com água Geralmente Eu coloco Um pouquinho De água sanitária Mas eu nem vou colocar Porque eu acho Que ele vai precisar Não tá muito sujo Não E também Meu marido Vai carregar água Daqui a pouco Então ele vai Derramar água Aqui De novo Entendeu? Então não tô muito Caprichando muito Não Que depois ele vai Passar o pano De novo De novo De novo De novo De novo Foi isso Já terminei tudo Agora Já tomei banho Já tô mais apresentável Vou aqui mandar uns beijinhos Pra algumas pessoas Que tem comentado Meus vídeos Não são todas Então se o seu nome Não tiver aqui Não se preocupe Que no próximo vlog Eu separei mais alguns nomes Porque eu fiz assim Eu separei alguns nomes Pra todo vídeo Tá mandando Né? Pra as pessoas Que tão sempre aqui comentando Então se eu não mandar O seu beijinho agora Não se preocupe Que eu vou mandar Lá no próximo vídeo Nos próximos vídeos, né? Quero mandar um beijo Pra Elda do canal Baixinhos e Velhinhos Um beijo Elda Amo o canal de vocês É realmente uma benção Um beijo pra todas as meninas Do grupo Mamães Corujas Assumidas Do WhatsApp Com elas que eu tô fazendo O projeto Maternidade na Real Gente Um beijo pra todas vocês Não vou citar nomes de vocês Porque, né? Com a risco de eu esquecer E aí ficaria injusto Um beijo pra Madalena Lima Que também comenta Pra Ellen Moda Feminina Que tá gravidinha Um beijo Ellen Que Deus abençoe muito A sua gestação Um beijo pra Letícia Silva Que me pediu um beijinho Que eu mandasse um beijinho pra ela no vlog Um beijo, Letícia Novata Aqui no canal Um beijo pra Roberta Rafaela Que tá aqui sempre comentando Sempre comentando Ela não cansa de comentar Muito obrigada pelo seu carinho E um beijo pra Gabriela Araújo Que também sempre comenta Sempre dá like Um beijo pra Roberto de Oliveira Que tem um canal aqui também Que eu acompanho muito legal Que tá sempre comentando É um dos meus primeiros inscritos E um beijo pra todos vocês do canal Que estão se inscrevendo Que se inscreveram essa semana Que chegaram agora Sejam muito bem-vindos E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchauzinho 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 Obrigado.